Capítulo 10. Vivienda É característica na dia e vivienda na dia e poboleção de Aruba também a cambia de um transcurso de ano como também o material que eu vou usar para a construção de vivienda. Por exemplo, mientras na 1960 dava eu construir, primordialmente de cemento e panel de asbestos, atualmente panche de cerâmica ou shingles eu vou usar em maioria caso. Agora, mais e mais gente que vive em proximidade com o outro, sem dúvida, é uma inconveniência que eu vou experimentar com o tráfico, desastre, sociedade e outros fatores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto